E cerca de 7 mil migrantes estão fazendo uma marcha pelo México em direção à fronteira com os Estados Unidos. Esse grupo é formado por integrantes de várias nacionalidades, mas principalmente por cubanos, haitianos e hondureños. Essa caminhada começou na véspera de Natal, partindo então da cidade de Tapachula, isso no sul do território mexicano. Essa situação ocorre apenas um dia antes do encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o presidente do México, Andrés López Manuel Obrador. Eles vão discutir esse aumento da imigração ilegal, para entender melhor essa situação e o que pode ser feito. Nós recebemos agora o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Professor, uma ótima noite, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renato. É um grande prazer estar na nossa Record News. Professor, nós temos uma bandeira muito cara para o presidente americano, essa discussão quando a gente fala sobre a imigração e a quantidade de pessoas que os Estados Unidos permanecem recebendo, e dentro desse movimento que é considerado ilegal. Antony Blinken já participou de uma visita anteriormente, justamente com o Obrador, tentando discutir essa questão, mas também, na época, ali para o mês de setembro, as drogas que conseguiam também entrar pela fronteira, o que poderia ser feito. Agora, quando a gente fala dessa quantidade, dessa marcha que vem sendo realizada, e esse movimento de Antony Blinken chegando para ter mais uma vez essa conversa com o Obrador, encontrar uma solução dentro de tantas possibilidades, o senhor acredita que isso já possa, estamos falando já de um plano possivelmente traçado, ou qualquer estratégia que vai ser tomada a partir de agora, precisa sair de um acordo entre essas duas lideranças, não somente dos Estados Unidos? Sem dúvida, a participação do presidente Obrador do México é fundamental, porque, afinal, ali é que está, no México, a fronteira com os Estados Unidos. Então, ele é um dos atores principais. Lamento que o próprio Biden não faça essa reunião de cúpula. Biden tem virado as costas do seu governo para as Américas. Lembremos que, por exemplo, na América do Sul, ele não esteve nenhuma vez. Então, o que estamos vendo aqui, de alguma forma, é responsabilidade do seu governo. Quando o candidato Biden foi extremamente crítico em relação a Trump, uma fórmula que também é do Trump, foi ineficaz. Construíram um muro fisicamente a passar migrantes do México para os Unidos. Biden investiu numa outra política, que foi a chamada reforma da imigração, aumentando a borrugia, a documentação, em relação ao chamado asilo político, a contenção dos refugiados. Burocráticos muito longos. Você acreditava que a imigração da imigração é algo que se refere com leis de restrição. A imigração de países da América Central e também da América do Sul vem de uma das consequências da globalização, que é a enorme desigualdade social que vem se acentuando globalmente. Professor, muito boa noite para o senhor. A Casa Branca chegou, em muitos momentos, a minimizar um pouco, né, essa crise de imigração que estão vivendo. Na semana passada, inclusive, a secretária de imprensa chegou a dizer que não era um número, assim, tão considerável, que era um fluxo comum para essa época do ano. Mas a verdade é que a gente está falando, assim, de números impressionantes, né? Só em novembro foram cerca de 250 mil pessoas passando pela fronteira sul dos Estados Unidos. Foi o maior número para o mês de novembro, comparado com outros anos, e o terceiro maior número da história. Então, a gente está falando de uma crise de imigração importante, né? De fato, na primeira pergunta, feita pelo Rafael, a gente viu sobre a perspectiva norte-americana. Renata, vamos ver agora por que há um grande fluxo de imigrantes, especialmente da América Central e da América do Sul. São várias causas. Grande parte desses imigrantes são, a grande maioria, refugiados pela miséria, pela fome de Estados falidos, Estados que não conseguem desenvolver políticas públicas mínimas para a sua sociedade. Essa é a primeira causa. A segunda, violência. Esses Estados da América Central, em especial, estão hoje dominados por grupos de narcotraficantes e de gangues. têm uma violência extrema e total contra a população. E aqui se somaram um terceiro fator, ditaduras que fazem perseguição política e religiosa, como Cuba, Nicarágua e também Venezuela, no caso, o país da América do Sul. Está esperando o aumento da imigração. Não é um fenômeno localizado apenas na América Central, América do Sul, em relação aos Estados Unidos, no global. É um fenômeno que tem um eco muito maior. Imigrantes da África pressionando a União Europeia, o oeste da Europa também em direção à própria Europa. Imigrantes vindo da guerra civil e da miséria também em boa parte do Oriente Médio. Então, portanto, é um fenômeno que tem uma explicação regional, as políticas levadas a cabo pelos últimos líderes norte-americanos, valência da América Central e da América do Sul, e o avanço de regimes autoritários, que, assim, politicamente parte da sua população. Então, seja mais assustador o fracasso do Estado diante dos narcotraficantes, especialmente na América Central. Professor, gostaríamos de agradecer muito o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco desse panorama e, claro, já nos colocar dentro das possibilidades que podem ser discutidas nesse encontro que estaremos aqui de olho, para entender o que pode ser divulgado a partir, então, dessa reunião das duas lideranças. Muito obrigado, professor, por nos atender. Obrigado, Rafael. Obrigado, Renato. Um forte abraço a todos os nossos telespectadores. Até mais. Obrigado, pessoal.